Agora temos aqui duas questõezinhas de álgebra, uma que caiu no Colégio Naval e outra que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos lá fazer. A primeira questão do Colégio Naval está falando aqui, simplificando-se a fração tal onde A maior que B obtém-se. Então tem que simplificar, ou seja, eu tenho que fatorar isso aqui e cortar de alguma forma. Seria então para você fatorar isso aqui e fazer um corta-corta para ver o que dá depois de simplificar. Bom, então que tipo de fatoração é essa? A2 menos B2 mais 2AB, não vejo nenhum caso de fatoração aqui. E aqui também, se fosse A4 mais B4 menos 2A2B2, sim, mas com 6, vai ver eu tenho que somar alguma coisa, subtrair alguma coisa. Olha, eu vou ficar quebrando a cabeça para fazer a mágica aqui. Então eu vou fazer de um jeito simples. Já que ele diz que dá para simplificar, então eu vou fazer a divisão desse polinômio por esse polinômio. Isso aqui é o polinômio em A e B, mas vamos fazer o seguinte, vamos considerar que B é uma constante e que A é a variável do meu polinômio. Então vamos rearrumar esse polinômio aqui como sendo um polinômio em A. Então ele vai ser um A4 menos 6A2B2 mais B4. Estou considerando que B é uma constante e A é uma variável e vou fazer a divisão. Vou fazer pelo método da força bruta, que não é tão bruta assim, porque os polinômios são pequenos. Esse polinômio aqui do denominador eu vou escrever como A², polinômio em A. Então o B é considerado constante. Então vai ficar mais 2AB menos B2. E aí eu faço a divisão normal, considerando que A é a minha variável. O B vai na onda, o B vai seguir. Então vamos escrever, como é que a gente faz a divisão? Não, a gente tem que escrever o polinômio ordenado e completo. Eu tenho aqui A4, A2, eu tenho que botar o termo em A3 e o termo em A. Então isso aqui vai ficar assim. A4 mais 0A3 menos 6A2B2. Não tem termo em A, então eu coloco mais 0A. E aqui o B4 seria o termo independente. Eu vou dividir isso por esse polinômio aqui, que é um polinômio em A do segundo grau, que já está ordenado e completo. Então isso aqui vai ficar A2 mais 2AB menos B2. Pronto, faço a divisão normalmente, como se fosse X. O A que está fazendo o papel de X aqui. Então A4 dividido por A2 é A2. Agora você vai multiplicar todo mundo aqui por A2 e passar para lá subtraindo. Então vai ficar menos A4 menos 2A3B, termo em A3, né? Menos 2A3B menos A2B2. Aqui é o A2B2, menos A2B2. E aí o A4 vai cortar e agora chegou a vez do A3. Então eu vou ficar com menos 2A3B. Ah, mas tem problema que era só A3 e aqui era A3B? Tem problema misturar? Não tem porque que era 0, né? E se não fosse 0, você podia deixar B mais 1 indicado? Não tem problema nenhum. A tua letra é o A. O B está só acompanhando. E aqui a gente tem menos 6A2B2. Calma aí. Tem uma coisa errada aqui. A2B2, só que ele está com menos, só que eu subtraio, vai virar um mais aqui, tá? Quase que eu errei, hein? Está certo? O A2 multiplicou todo mundo aqui e passou para lá com o sinal trocado. Então está certo, menos, menos aqui fica mais. Então aqui vai ficar 6A2B2 mais A2B2 vai ficar menos 5A2B2. Menos 5A2B2. E eu ainda tenho aqui o termo em A que no momento está zerado e aqui eu tenho o termo em B4. Termo em B4 não, termo independente, né? Que para efeito de polinômio a letra que interessa é a letra A. E agora eu vou dividir 2A3 menos 2A3B, eu vou dividir por A2. Quanto é que dá isso? Vai ficar menos 2A elevado a 1, né? Vezes B. Pronto. Então é menos 2A3B3 dividido por A2 vai dar isso aqui. É só diminuir 2 no expoente do A. E agora eu vou multiplicar esse termo menos 2AB por todo mundo e vou passar para o lado de cá subtraindo. Quer dizer, trocando o sinal. Então aqui vai trocar o sinal, vai ficar mais 2A3B. aqui vai ficar menos, e aí vai trocar o sinal, vai virar mais 4A2B2. E aqui vai ficar mais, vai passar para lá como menos, termo em A, certo? A variável A. Então vai ficar menos 2AB3. Tem o B4 lá, não esquece dele. Bom, aqui vai cortar. Aqui vai ficar menos 5A2B2 mais 4A2B2, vai ficar menos A2B2. Menos A2B2. Aqui a gente tem o AB3, vai ficar menos 2AB3. E vamos colocar aqui o B4 também para não esquecer dele. Mais B4. Pronto. E agora ainda posso dividir. Não acabou ainda. Eu tenho menos A2B2 para dividir por A2. Então isso vai dar o quê? Menos B2. Agora multiplica todo mundo lá por B2, né? E passa por menos B2 e troca o sinal. Quer dizer, vai trocar o sinal aqui uma vez. Então a mesma coisa que fazer ele virar positivo e somar. Então isso aqui vai ficar mais A2B2. aqui vai ficar mais 2AB3 e mais B4. Não, menos B4. Corta todo mundo, corta todo mundo, corta todo mundo, resto zero. Claro que tinha que dar resto zero, porque ele falou que é divisível, né? Ele falou que é para você simplificar. Então o que dá o resultado dessa divisão é o quociente dessa divisão que você fez aqui. Que é A² menos 2AB menos B2. Então olha aqui, ó. A² menos 2AB menos B2. Está aqui. A² menos 2AB menos B2. Resposta correta. Letra A de alfa. Agora eu vou ensinar a resolver essa mesma questão usando o método da trapaça, tá? O método da trapaça é você substituir valores e testar as respostas. Por exemplo, se eu puder fazer A igual a zero e B igual a zero, é a expressão mais simples, mas aí vai dar zero sobre zero. Então nada disso. Eu vou fazer, então, A igual a 1 e B igual a zero. E vou testar qual dessas respostas aqui que satisfaz a isso. Olha só. Se eu fizer A igual a 1 e B igual a zero, isso aqui vai ficar... 1. Aqui vai ficar 1, 0, 0. 1 sobre... Aqui vai zerar 1 sobre 1. Então, alguma dessas respostas aqui dá o resultado 1 se você substituir. Olha só. Se você fizer A igual a 1 e B igual a zero, tem que dar 1. Certo? Olha só. Essa aqui daria 1. Essa aqui também dá 1. Que escolha péssima que eu fiz, rapaz. Aqui vai dar 1 também. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Uma péssima escolha fazer A igual a 1 e B igual a zero. Eu vou fazer outro teste. Vou fazer A igual a 1 e B igual a 1. Puxa vida. Pelo menos eu vejo aqui que se eu fizer A igual a 1 e B igual a 1, os resultados vão ser diferentes. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar zero. Vão dar valores diferentes. Então, eu vou fazer... Eu vou testar com A igual a 1 e B igual a 1. Fazendo A igual a 1 e B igual a 1, isso aqui vai dar... 1 mais 1, 2. Menos 6 sobre... 1 menos 1, 0. Sobre 2. Daria 2 menos 6, que é menos 4 sobre 2. Daria menos 2. Tá. Com A igual a 1 e B igual a 1, tem que dar menos 2. Alguma dessas aqui dá menos 2? Fazendo A igual a 1 e B igual a 1? Vamos testar. Olha. Não dá menos 2. Vai dar mais 2. Então, A é impossível. Não pode dar isso. Porque seria para quaisquer valores de A e B. Então, essa aqui está eliminada. Aqui daria 4. Então, a D também não funciona. Aqui, se você fizer A igual a 1 e B igual a 1, vai dar 1 mais 1. Menos 2 vai dar 0. Aqui, se você fizer A igual a 1 e B igual a 1, isso aqui vai dar 2. 2, é? Na minha conta deu menos 2. Daria 2. Então, não pode ser. Então, só pode ser essa aqui. A igual a 1 e B igual a 1 vai ficar aqui. 1 menos 1, 0. E aqui vai dar menos 2. É, realmente. Ficaria menos 2. Então, só pode ser essa. Então, isso que é testar as respostas. Você pega valores particulares. Veja bem. Porque ele está falando que isso funcionaria sempre para quaisquer valores de A e B. Então, se é para funcionar para todos, eu pego 1 e testo. Quem não conseguir está eliminado. Então, aqui, com essa escolha que eu fiz para testar, eu já eliminei 4. Só esse aqui sobrou. Então, só pode ser esse. Agora, o problema é que tem gente que ao invés de estudar o jeito certo de resolver essas coisas, fica estudando resolver isso só fazendo teste. E aí vai chegar uma hora que vai quebrar a cara, que não vai dar para fazer. Então, o certo é você fazer. Observe que eu mostrei primeiro a solução correta. Como é que você resolve isso aqui na marca. E depois é que eu mostrei. Se fosse testar, seria assim. Mas não vai por esse caminho nos estudos. Você pode, na hora da prova, em caso de desespero, não dar tempo de resolver. A prova vai terminar o tempo de resolução e você não fez aquela. Então, tudo bem. Você testa. Ou então, você está com o tempo sobrando. Faz direito e usa esse teste aqui para conferir se realmente é aquilo. Você sai de lá com certeza que aquele ponto é um ponto ganho. Rapaz, acredita que eu gravei a resolução dessa questão todinha e acabou a bateria da câmera? Puxa vida! Olha só. Aqui nós temos números. Se você for substituir isso aqui por números e calcular, poderia ser, né? Mas olha só. Vai ficar com o número monstro aqui. 2015 ao cubo, tá? A ideia é usar produtos notáveis para resolver isso aqui. Você pode fatorar isso aqui. Isso aqui é A menos 1 que multiplica A ao quadrado mais A mais 1. Isso aqui lembra um pouco o que tem no denominador. É, lembra um pouco. Mas vamos por esse caminho. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar 2015 de A. E vamos jogar todo mundo aqui em função de A, tá? Então, essa expressão vai ficar assim. Esse numerador vai ficar A ao cubo menos 1. E aqui no denominador nós vamos ficar com A mais A ao quadrado. E esse 2016, vamos colocar no lugar dele, adivinha? A mais 1. Tem que ficar com a letra só, né? Então, isso aqui vai ficar A mais 1 ao quadrado. Pronto. Agora é só a gente desenvolver isso aqui. Esse A ao cubo menos 1, eu já vou fazer a fatoração usando isso aqui. A ao cubo menos 1 é a diferença de cubos. Bom, se fosse soma de cubos, se fosse isso aqui, ficaria A mais 1 que multiplica A2 menos A mais 1. Mas, no caso aqui, é uma diferença, né? Então, é essa aqui que a gente vai usar. Então, isso aqui vai ficar A menos 1 que multiplica A ao quadrado mais A mais 1. E aqui, esse denominador, vamos desenvolver esse quadrado da soma. Isso aqui vai ficar 1 mais A ao quadrado. O quadrado da soma vai ficar quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. E o quadrado do segundo. A menos 1 vezes isso aqui. Agora, vamos juntar aqui. Quem pode ser juntado, vai ficar 2A ao quadrado. e aqui a gente tem 2A e aqui a gente ainda tem 1 mais 1, 2. Podemos botar 2 em evidência nesse denominador aqui. Isso aqui vai ficar A menos 1 A ao quadrado mais A mais 1. E no denominador, vamos ficar com 2 vezes A ao quadrado mais A mais 1. E aí, essa expressãozinha aqui vai cancelar, numerador e denominador. Vamos ficar com apenas A menos 1 sobre 2. E agora vamos colocar aqui o A vale 2015, né? Então, isso aqui é 2015 menos 1 sobre 2, que é 2014 sobre 2, que vai dar 1.007. Então, tá aqui 1.007, resposta correta. Letra B de Bravo. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.